Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo vamos treinar a adição de frações. Temos aqui 5 24 avos mais 7 36 avos mais 1 72 avos. Quanto que é? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Existem várias maneiras de realizar uma adição de frações como esta aqui. Veja só a forma que eu vou explicar. Veja só que coisa interessante. O maior denominador que a gente tem aqui é 72. E se você olhar com cuidado, você vai perceber que 72 é um múltiplo de cada um dos denominadores que a gente tem. Como assim, professor? Veja só. 72 é igual a 3 vezes 24. Se você quiser, faça a conta para conferir. 72 é igual a 2 vezes 36. E 72 é igual a 1 vezes 72. Então, 72 é um múltiplo comum a 24, 36 e 72. Isso facilita muito as contas. Professor, como é que você percebeu isso? Com a experiência de tanto estudar, a gente acaba percebendo algumas coisas. Professor, mas como é que eu vou perceber uma coisa dessas? Você adquire experiência resolvendo exercícios e assistindo vídeos como esse aqui, não é verdade? Então, veja só. O MMC de 24, 36 e 72 é o próprio 72. E isso facilita muito as contas. Por que, professor? Porque aí a gente pode fazer assim. Coloca um traço grande de fração, coloca o 72 bem aqui e procede da forma que a gente já está acostumado. Por exemplo, o 24 para se transformar em 72 é multiplicado por 3. Eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. 5 vezes 3 é igual a 15. Aqui está mais... Bom, o 36 para se transformar em 72 é multiplicado por 2. Eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 7 vezes 2 é igual a 14. Aqui está mais ainda. Bom, o 72 para se transformar em 72 é multiplicado por 1, né? E aqui em cima, uma vez 1 é 1 mesmo. Pronto! E já está quase terminando. Agora, eu só repito o 72 aqui embaixo e vamos adicionar. 15 mais 14 é igual a 29. 29 mais 1 é igual a 30. Professor, essa fração pode ser simplificada. Eu concordo com você. Se você olhar com cuidado, você vai perceber que tanto o 30 como o 72 são divisíveis por 2. Eles também são divisíveis por 3. E eu posso abreviar o processo dividindo logo por 6 em cima e embaixo. Veja só. 30 dividido por 6 é igual a 5. Aqui está. E 72 dividido por 6 é igual a 12. Aqui está. Então, o nosso resultado pode ser escrito como 5 dozeavos. Entendi, professor. Então, ter percebido que 72 era um múltiplo de todos os denominadores que a gente tinha facilitou muito o processo, né? É verdade. Não só 72 é um múltiplo desses números aqui, mas ele é o menor múltiplo comum, como você pode verificar utilizando o algoritmo da fatoração simultânea. Usando o algoritmo da fatoração simultânea, você pode verificar que 72 é mesmo o menor múltiplo comum a 24, 36 e 72. Eu também quero que você perceba que a gente pode utilizar um xzinho assim para indicar multiplicação, mas a gente também pode utilizar um pontinho assim para fazer a mesma coisa. Isto é, aqui eu tenho 5 vezes 3, ok? Então, 5 24 avos mais 7 36 avos mais 1 72 avos é igual a 5 12 avos. E está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho